Índio quer fazer fumaça, porra, Índio quer apito, quer fazer fumaça DJ Índio É o DJ Índio, né? Ela vem pra trás, ela vai encostar Encostar na piroca Ela vem pra trás, ela vai encostar Encostar na piroca Ela vem pra trás, ela vai encostar Encostar na piroca Ela vem pra trás, ela vai encostar Encostar na piroca Faz novinha do Mandela, bota a digitão no chão Novinha do Vermelhão, bota a digitão no chão Só um porraão, 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 porraão Só um porraão, 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 porraão Porradão, porradão, porradão no seu butão Empina, empina então, empina com o pentão Diretamente das tribo, é o moleque das tribo É o moleque das tribo É o moleque das tribo É o DJ Índio, né? Ela vai pra trás, ela vai encostar Encostar na pironca Ela vai pra trás, ela vai encostar Encostar na pironca Ela vai pra trás, ela vai encostar Vai novinha do Mandela, bota a digitão no chão Novinha do Vermelhão, bota a digitão no chão Só porradão, 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 porradão Empina, empina então, empina com o pentão Diretamente das tribo, é o moleque das tribo É o moleque das tribo É o moleque das tribo É o moleque das tribo